Fala minha galera do The Best Bucane, beleza minha galera? Muito boa tarde, domingo aqui no The Best Bucane Sei que eu estou em dívida com vocês, com alguns vídeos Mas galera, tem algumas particularidades que a gente tem que resolver Então por isso a gente fica um pouquinho ausente aqui Vocês sabem que eu tenho dois moleques aí, um de 19, um de 20 Então de vez em quando eu tenho que ir lá na ilha do Governador Que é onde a gente tem um imóvel, onde eles ficam Para resolver alguns B.O.s e tratar de assuntos particulares também, né? Então vamos lá, sem muita delonga, vamos bater um papo aqui Vou conversar com vocês galera Vou mostrar para vocês aqui o Tripper, a Ganache que está aqui A Ganache é uma cadela assim muito, mas muito fora do normal Ela é muito grande, cara, a cadela faz 7 meses É Tripper com Trídex, tá? A cadela é muito bonita, uma tri chocolate Enfim galera, faz parte aqui da nossa matrilha Eu estou falando com vocês, estou olhando aqui o serviço do pedreiro Mas vamos lá Galera Eu estou com um cachorro, é filho do Tripper, com a Aloha Esse cachorro galera, ele é irmão da Zoe e da Cleóptra Aquelas três que eu fiquei aqui, tá? Eles estão com 5 meses, né? Eles são irmãos de ninhada Eu tinha vendido esse cachorro, esse cachorro foi para São Paulo Mas por motivos particulares lá, o casal se separou E eu acabei comprando esse cachorro de volta E esse cachorro se encontra aqui conosco, tá bom? Quando eu comprei ele, ele é um Trililac Então as pessoas têm me perguntado aí Se eu tinha Trililac para vender, da cor do Tripper Eu falei que eu não tinha no momento Então galera, nós temos agora uns 5 meses Eu já falei isso no vídeo passado É um dos maiores filhotes que eu já produzi aqui No The Best Bull Can O cachorro é muito grande Ele é maior do que o Tripper Na época o Tripper tinha 5 meses Realmente por foto e vídeo, quando o rapaz me mandou Não dá para dizer o que é o cachorro Quando o cachorro chegou aqui, eu falei Pô, não é possível que é o mesmo cachorro Ele está daqui com 2 meses O cachorro é muito bacana, muito bonito O cachorro tem um cabeção arrumado Enfim galera, o cachorro é para quem quer algo realmente diferenciado Como eu falei, o cachorro está para 5, para 6 meses Virgínia Qual a idade do Shelby? Ele tem 5 meses Ele não tem 6 não Acabou de fazer 5 meses O cachorro é lindo Leandro, por que você só fala? Fala que você não mostra o cachorro Por enquanto eu não posso mostrar que tem uma particularidade A particularidade é essa Que quem de fato se interessar Não lembro, realmente eu quero Maiores detalhes Você pode me passar? Aí as pessoas Vem aqui no WhatsApp Me chamem Eu vou explicar ainda o porquê Tá bom? De repente na semana que vem De repente, não Com certeza na semana que vem Ou no próximo final de semana A gente já esteja mostrando imagens dele Tá bom? O cachorro é um espetáculo Você está com 5 meses Daqui a 4 meses Mais ou menos O cachorro já pode estar produzindo Tá bom? Então para quem quer Encurtar aí O caminho E quiser um cachorro já ir Próximo de estar produzindo Galera, esse é a hora Volto a falar O cachorro é bonito Não é preço baratinho Porque eu não vou vender esse cachorro barato Lembra, para a gente não perder tempo Falar logo o valor Você sempre fala Não fica perdendo tempo É 8 mil reais O valor do cachorro Tá bom? 8 mil Está um valor barato É porque é para vender É... É bom porque você não fica com ele Pô galera Já tem um triper Não faz o menor sentido Ficar com outro padreador aqui Já estou com 6 padreadores aqui Tá bom? Então eu expliquei tudo direitinho Para vocês Estou afirmando Categoricamente para vocês Que o cachorro é muito Bom Muito bom Tá bom? Vamos lá Outra... Outra particularidade Para a gente bater um papo aqui Galera Minha cabeça não está boa Eu ficar esse dia fora do caninho Eu fico... É... Vamos ter filhotes trililaco também Vão nascendo No próximo final de semana É triper versus área Não vou fazer reserva Por que Leandro? Porque só vou vir só dois filhotes Então não faz sentido eu fazer reserva Porque eu não sei se a pessoa vai vir Macho, fêmea, enfim Mas é coisa do mais alto nível Infelizmente são só dois filhotes Tá bom? Como sempre, galera Meu telefone está na descrição do vídeo Quem quiser Me chama Que eu explico tudo direitinho E vamos bater um papo aí Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o triper Triper, vem Vem Ganache Toma Vem Cara, olha a ganache Sete meses Espetáculo Ela está toda russa Tem que tomar um banho Aí, galera Olha aqui, cadê ela E o nosso garotão está aí, ó Triper Galera, aqui a gente mostra os nossos cachorros, tá? Eu canso de falar para vocês aí em vídeos Que eu vejo cachorro aí Ah, ninhada do fulano de tal Pô, mas o fulano de tal não aparece Tem mais de dois anos Enfim Mas tem gente que gosta de ser enganado, né? Então, aqui a gente mostra O triper está aí, tá? A nossa ganache está aqui Cadela nova Uma cadela muito promissora Muito feliz de ter essa menina aqui Também tem que dar um banho nela Vamos ver se o tempo também melhora Também o tempo também não estava ajudando, né? Como é que a gente vai dar banho nesse tempo Do jeito que estava, né? Vamos fazer o seguinte Tem mais uma particularidade Cara, eu esqueci o nome do meu amigo Um abraço Poxa, ele comprou um filhote do triper Nesse final de semana Aliás, foi na sexta-feira Naquela live que nós fizemos Rapaz Janildo Janildo Me perdoe, cara Eu esqueci o seu nome Será que você der pausa aqui E depois vai voltar? Enfim Obrigado, meu amigo Ele está indo lá O filhote está indo para Pernambuco, tá? Um abraço aí para o meu amigo Ele agradeço muito Fui aquela promoção de 3.500 reais No filho do triper com a Madri E ele fez o depósito Em breve estará aí na sua casa Meu amigo Obrigado mesmo Galera, eu só tenho mais um filhote, tá? O rapaz tinha pedido para eu aguardar ele hoje No domingo Falei assim Cara, eu vou te aguardar até meio dia Que eu não posso ficar perdendo tempo Enfim, o rapaz não me retornou mais Então eu tenho mais um filhote da cruz Sai, triper Vem cá Sai daí Sai daí Vem cá Do triper com a Madri Madri é uma das maiores cadeiras que nós temos aqui Vem cá Vem, toma Vem cá Virgínia, ele está bebendo água ali Vem Vem cá Vem cá Toma Vamos ali Vem cá Filha da mãe Está tomando aquela água Aquela água está suja Vem Sai daí Então, galera É um filhote muito bacana É o último filhote dessa cruza É uma cruza para quem quer cachorro Com uma cerneira maior Com muita estrutura Muito osso Cara, olha o que Estou escrando Ai Olha só Está um bezerro, cara Não vai beber essa água não Até que a água não está suja não Galera, não vou cortar não Vai ficar assim mesmo Então, eu tenho mais um filhote 3.500 reais A quem quiser me chama Que eu mostro Para vocês A foto do filhote Tá O filhote é lindo E volto a dizer São filhotes que vão ficar Muito bacana Tá bom Mas por favor Só quem realmente quiser Não perder tempo não, galera Por favor Vou deixar aqui, galera Sete mesmo Pai e filha Pai e filha Bebe, bebe Não, não bebe Vamos embora, cara Toma Toma, lá Ó Se eu consigo tirar uma foto dele aqui, galera Lá, ó Ó Ó Ó Ó Toma Aqui Trepe Toma Ó Lá, ó Ó Cara Cara Ó Toma Cara Ah Cara Ah Ó Ó Toma A ganache Ela deita bem na lama, cara Ela adora água Ali eu joguei água ali agora Então ela fica deitada na lama, cara Vem cá Vem, ganache Vem pra cá Não deitei não Vem 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 É menina linda Olha lá onde ela deitou, cara Cara Ela deitou dentro da lama, cara Vem Vambora Vem 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 pra lá Vem Sai da sala da lama Meu Deus Que eu estou dando banho toda hora Vem Galera Os filhotes do Tripper Com a Era É brincar Vamos lá mostrar rapidinho Ah Ela está Da Era Está ali, né Não tem cachorro lá dentro, não Vou mostrar para vocês agora Galera Vamos lá Era Versus Tripper Eu sei que a maioria das pessoas Só compram um filhote quando está com dois, três meses Já está brincando, correndo Dá para ter uma noção maior, né Mas a galera está perdendo tempo, hein A primeira de fêmea já vai para o meu amigo Pedro E eu tenho a primeira de macho disponível São três fêmeas e sete machos, tá A primeira de fêmea está vendida Eu tenho a segunda escolha de fêmea Galera Quem é a Era, Leandro? Era é simplesmente filha do Berzila Então nós conseguimos aí Fazer a junção de dois ícones, né Que é o King e o Onca, né Que é o pai do Tripper E do outro lado simplesmente Berzila Então olha a junção de sangue Que nós conseguimos, galera Então, volto a falar É coisa para quem realmente Procura algo diferenciado, tá Eu tenho a primeira escolha de macho Um Tri Chocolate lindo Um lindo desenho de cabeça maravilhoso Vou mostrar para vocês aqui, peraí Vamos lá Vamos lá Olha o desenho de cachorro Olha o desenho de cabeça desse cachorro Olha aí Olha isso, galera Tripper, tá Versus, Era King e Onca Versus, não, tem que falar o contrário Versus, Berzila Tá disponível, hein, macho Vamos lá Tem até alguma tema que tá disponível Aquela, que tem um estacinho Tri Galera, essa que eu vou mostrar agora Ela tá crescendo, tá começando a aparecer Os traços Tri, tá Olha, pra vocês verem Não tô vendo como Tri, não Vou montar, pra depois não ficar Mas, de qualquer maneira Tem um Gentry, vai produzir tranquilamente Cachorro Tri, tá disponível Segunda escolha de fêmea, seis mil Tá bom Vamos lá, vamos mostrar Pega um chocolate Mostrar um chocolate macho agora Já vou falar o preço Primeira escolha de macho, sete mil Segunda escolha de macho, seis mil Terceira escolha de macho, cinco mil É coisa fora do normal, tá, galera Pô, Leandro, eu queria um cachorro Pra tirar a onda aí, pra ir pras pistas Pra, enfim Olha esse, puta merda Peraí Ó, esse daqui eu vou fazer Cinco mil Esse cachorro é um dos que eu mais gosto Porque eu adoro chocolate E ele tem umas marcaçõezinhas Tri Do lado aqui, ó Muito singela ainda Pode ser que venha ali Que cachorro bonito Não dá não, galera Bem, já expliquei tudo direitinho aí Tá bom Quem quiser me chama Lembrando, só tem um filhote a 3.500 reais Galera, é filho do Tri Por esse valor Só eu não vou encontrar por aí não Beleza? The Best Booking Ah, meu Deus do céu Você arriscou, né Soltíssimo Comprou cachorro em outro lugar Comprei, Leandro Pô, Leandro O cara não me dá nenhuma assistência Poxa, nenhum grupo de clientes ele tem, Leandro Então fica uma dúvida Não me responde O que que eu faço agora? Galera, cara Trata bem do cachorro E é isso aí Se o cachorro for bom For bom Fez uma bela de uma compra Agora Se você comprou aí Obrigado pro Olé, meu amigo E não adianta, tá? Entupir o cachorro O suplemento Não vai fazer ele ficar bom Tá? Não vai na onda aí De um monte de galera Ah, o suplemento tal Ah, o suplemento tal Ah, é conversa fiada Ou o cachorro é bom Ou o cachorro não é bom Suplementação adianta? Adianta Quando de repente o cachorro Tá meio combalido Tá meio, né Doentinho Algum problema Você vai dar lá O suplemento pra ele Fora disso É conversa fiada The Best Booking Bem, um abraço Valeu Fui Um abraço